A gente está recebendo agora o juiz de direito Ulisses Fonseca Lousada, uma pessoa bastante conhecida em Santa Maria, há anos aí na magistratura. Rodrigo, faz a nossa propaganda do podcast aí. Claro, primeiramente agradecer ao doutor Lousada, mais conhecido, foi meu professor na Faculdade de Direito de Santa Maria, Faculdade Metodista de Direito, me lembro dos embates que eu tive nos meus primeiros trabalhos lá da faculdade, o doutor Lousada foi lá e cutucou meus trabalhos, até hoje eu tenho isso na minha lembrança, ele fez um embate comigo, era sobre o desarmamento na época até, e eu tinha uma posição e o doutor Lousada colocou os questionamentos dele, isso até hoje eu tenho na minha memória, da brilhante intervenção dele. E também agora o nosso podcast aqui, o Estação 29, do site Paralelo 29, a gente quer convidar as pessoas que estão assistindo através do YouTube e que irão ouvir pelo Spotify, que curta e compartilhe essa entrevista hoje e se inscreva no canal Paralelo 29. Bom, o doutor Lousada é de Rio Grande e já está aí há bastante tempo na magistratura, a chegada foi em 95 em Santa Maria, é isso? Primeiramente eu quero agradecer o convite, no feriado, mas eu acho que é importante que a gente continue trabalhando e ativo e principalmente em uma conversa com os amigos, até que há algum tempo que eu não via, e mais ainda também o Rodrigo, e o Rodrigo agora nessa fala inicial, ele já me fez caminhar, preteritamente me lembrando da FAMIS, exatamente quando nós instituímos a FAMIS e foi lá no departamento de educação da universidade, em que eu estava fazendo um mestrado junto com a Bete, sob a orientação da doutora Carmen Andrade. A querida professora Carmen Andrade. E nós conversando, e a gente discutindo Rússia, fenomenologia, e ela era diretora do Centenário. Ela era diretora do Centenário. E aí no meio de uma conversa lá, nós conversando sobre o Heidegger, e eu falei, falei, conversando, e aí eu olhei para ela e disse, por que a gente não bota uma faculdade? Nada a ver com o assunto que a gente... Eu viajando com o Heidegger, e ela com o Rússia, a doutora Carmen, sei lá, filosofando, não me lembro nem o que agora, e ela chegou e se virou para mim e disse, por que a gente não bota uma faculdade? Ah, eu meio que me perdi assim, mas e continuei, continuei, e ela foi insistindo naquilo, sabe? E aí me fez, porque foi dali, ali foi a pedra que fez surgir essa luz que teve em Santa Maria, que lamentavelmente... Pois é, fechou, né? Apagou, né? É. E é lamentável, né? Lamentável. E não sei nem por que, os motivos, as razões, mas ela foi maravilhosa porque foi uma nova perspectiva que a gente trouxe, e eu me lembro, se até me permite... Claro. Eu me lembro que nós entramos numa concorrência, vou ter que confessar agora, mas sadia, quem é que começava primeiro ou quem é que se instalava primeiro, se era a FAMIS ou a FADISMO? Isso, foi naquela época, né? Porque o... estou tentando me lembrar o nome da professora da universidade, ela era esposa do doutor Saitenfuss. Ah, a Deise. Deise Ventura, perfeito. Hoje ela é professora da USP, né? Ela está na USP. Ela se exonerou da Universidade Federal, fez concurso na USP, ela é professora da USP. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci aqui em Santa Maria, uma pessoa extremamente competente, capaz, inteligente. Você é aqui, sabia, nos anos 80? Não sabia, eu sabia que ela era uma pessoa alta e ela pegava uma caixa de Coca-Cola, subia em cima e dava discurso. Embora ela fosse uma pessoa alta, né? Sim. É isso, né? Uma lembrança que eu tenho dela. E ela fez todo o processo, o procedimento para a instalação da... Da FADISMO, no caso. E eu e a minha ex, na época, fizemos para FAMIS. Mas a ideia foi da Bete minha lá na... E fomos estruturando, me lembro que eu fiz uma grade curricular, Rodrigo, que eu acho que nunca foi, que pode até me confirmar, que eu acho que nunca foi colocada... Poxa, tu está me trazendo coisas lá do baú, né? Que nunca foi colocada em prática. E eu acho que hoje seria uma grande... É uma grande opção. Direito, direito, né? Futebolístico, direito desportivo. E hoje... É, realmente não, nem como optativa. Nem como optativa. Eu botei na grade curricular que foi... Porque tinha que ter uma novidade, alguma novidade, né? Para que o MEC, então, pudesse... Autorizar o... Viu o que é hoje, né? Hoje nós temos uma enormidade de universidades, de faculdades... Sobra, né? E o Rodrigo, acho que foi da primeira turma? Foi da primeira turma. Da primeira turma. Eu lembro que o doutor Lozada, né? A doutora Alice, sempre estava nos congressos da faculdade acompanhando, né? E fazia questionamentos, inclusive, né? Com participantes lá. Eu nunca pude dar aula lá, porque não tinha... Eu era professor da Universidade Federal, né? Sim, sim. Mas acompanhava de perto, porque aquilo ali era uma criação, né? Era um filho que estava nascendo, né? E como é que foi a chegada a Santa Maria, já na vara criminal, né? A primeira vara criminal. A primeira vara criminal. Veja, eu comecei essa caminhada, né? Foi em... Faz tempo, foi em 1990. Faz 33 anos atrás. E... Comecei em Pelotas. Comecei em Pelotas, na primeira vara criminal. E a primeira vara criminal, se fosse hoje, nós teríamos um grande problema. Porque essa primeira vara criminal, ela comportava júri... Pelotas, né? Pelotas. Júri, processos comuns, criminais comuns, veque e menores na época, não era adolescente. Então, quatro varas numa só. E eram quatro promotores e eu só de juiz, né? E eu parava os júris para fazer as outras audiências. Não tinha outra... Outra opção, né? Não tinha uma outra opção, né? Então, parava os júris para fazer audiência de menores, que na época não tinha estatuto, né? De execuções, veque, processos comuns e tinha que ir levando aqui. Não sei se era o caso dessa, muitos acumulavam a direção do fórum ainda, né? Nas comarcas pequenas eram... Realmente, realmente. Não, é claro, é uma comarca já grande, né? Já grande. Pelotas, realmente, é uma cidade muito grande, muito rica, né? Em todos os sentidos, né? E isso me trouxe uma experiência bastante grande, porque eu não me esqueço nunca. Porque quando eu fui visitar a comarca, eu era bem novinho, né? Magrinho. E fui visitar, foi oito horas, eu morava no cassino. Aí, peguei o meu carro, saí de lá sete e meia, cheguei oito e meia lá no fórum. Aí, fui lá, fui visitar, e o chefe apareceu, apareceu o escrivão, me receber. E foi me levando nos locais, eu fui conhecendo, né? O cartório lá da primeira vara criminal. E aí, eles me dizem, bom, agora então vamos pra lá. Eu disse, pô, então vou conhecer os colegas, né? Nós vamos lá pro salão do júri, vamos lá. Aí, fui lá. Quando cheguei, o salão lotado. Lotado. E o escrivão olhava pra mim, eu olhava pra ele, e ele disse assim, a hora que o senhor quiser, a gente começa o júri. Como assim? Não, a hora que o senhor quiser, as pessoas, o promotor, vou lhe apresentar o promotor, vou lhe apresentar os advogados. A hora que o senhor quiser, a gente chama os réus, busca os réus lá do presídio. Essa foi a primeira comarca. Primeiro júri do senhor. Primeiro júri. Ah, eu cheguei e disse assim, desculpa, tu tá dizendo que eu tenho que fazer júri agora? Eu cheguei, então faz uma coisa. Então faz uma coisa, o que? Me arruma um código. Me arruma um código. Aí que eu conheci o Gonzalez, um grande promotor, né? Talvez um dos melhores promotores que eu vi na minha vida, né? E hoje ele advoga, é brilhante, um compositor nativista. Talvez um dos melhores. De primeira linha. De primeira linha, né? Já ganhou campeonatos, concursos aí. E eram três promotores, ele mais dois, que eu realmente não me recordo. Mas aí fui, peguei o código, olhei. Eu já tinha feito muitos júris. Mas numa outra bancada. Então eu me lembro que a primeira vez que eu sentei ali, olhei para as pessoas, lotado. Lotado, lotado, lotado. E aí eu olhei para o lado, para a bancada da defesa, né? Aí num rápido, uma rápida passagem, assim, nem imaginei que um tio estaria aqui. Sentado como juiz, né? Mas enfim, aí depois comecei a pensar como é que seria e... E Lousada, né? É Lousada, é isso aí. Isso, Lousada. Eu vejo, né? A paixão pelo direito. Começou quando, né? Quando começou. E esse caso do júri, inclusive, né? Se puder contar que já faz um bom tempo. O que que... Se o réu foi condenado, absorvido, eu quero saber. O destino desse réu. Do primeiro júri? É. O primeiro júri foi bem... Foi marcante por essa... Ser a primeira vez. Não, e isso resume... Desculpa, mas é que... Isso aí resume a minha vida, sabe? A minha vida, ela tem sido... Ela tem sido assim, meio das coisas que aparecem por surpresa, né? E eu entendo que é talvez um resgate que eu tenho que fazer, sabe? Eu nasci na praia, né? Na praia de cassino. É, mas nasci na praia, sabe? E a minha criação toda foi uma criação religiosa e razão da minha terra, né? Então, a gente sempre teve uma parte espiritual bastante influente na minha vida. Católica, família? É, católica, mas também espírita, né? Ah, sim. Então, a gente sempre teve... A gente sempre teve alguma carga de sensibilidade, algumas coisas, né? Então, eu também acredito que a gente tem algumas coisas pra resgatar, né? Sim, sim. A gente tem que resgatar. E eu acho que o direito, ele surgiu assim como isso aí, sabe? Eu, contudo, que é criança, eu tive uma vida normal, né? Sempre estudei em colégio público. Nunca tive colégio particular na minha vida, né? E nunca tive... Nunca ninguém me forçou a estudar. Nem eu me forçava a estudar, porque eu queria ser jogador de futebol, né? E com 15 anos, 16 anos, é, 16 anos e pouco, eu fui pro Rio, fui tentar jogar lá no Flamengo, enfim. E tinha essa... Do Inter, do Grêmio? Colorado ou Grêmista? Também. O Grêmio me dá muita alegria. Somente o domingo agora me deu uma alegria mesmo. Mas o destino não quis, não quis. E acho que foi bom, porque quando eu voltei de lá, eu acabei... Porque a ideia que eu tinha era fazer educação física. Ser professor de educação física é uma tarefa bem complicada, né? Hoje, até com forma de subsistência, as coisas são bem mais difíceis, né? Porque o Brasil nunca olhou pra educação. Sempre falou da educação, mas nunca se preocupou com a educação em nenhum momento, né? Da nossa história. Com certeza. Da nossa história. E me inscrevi no IPA pra fazer o vestibular e me machuquei. Bah! E o vestibular, na época, tinha uma prova de... Tinha natação, corrida... Tinha prova física? Física, né? De atividade física, né? Até musical. Ah! Te dava uma caixa de fósforo, botava uma música e tu tinha que entrar no... Olha, é bem mais difícil pra que... No ritmo, né? Pra vestibular, de hoje, nem se compara, né? E era exatamente isso. Mas não consegui fazer. Aí voltei pra minha cidade lá, né? E aí o meu pai me disse assim, Por que tu não faz vestibular pra direito? Porque eu passei a vida inteira ouvindo essas coisas do direito. Seja com a minha mãe, seja com o meu pai. Mas nunca me interessei, mas acaba aquelas coisas ficando na tua cabeça. Só que eu tinha um certo... Uma visão um pouco meio diferente do direito, né? Eu achava que o direito realmente devia ser uma coisa muito enjoada. Muito saco. Sim, sim. Porque eu via, leia, 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 leia. E as pessoas te tratavam de uma forma... Porque juiz, na época, tu tinha que ter um óculos, gravata, aquela carranca, né? Como se aquilo ali fosse moralidade. Então eu achava uma coisa muito chata. Era muito mistificada, né? Era, e era muito protocolar, né? Muito protocolar, né? E PIAR não se crescia, né? Tinha que ter uma certa respeitabilidade e tal. Mas... E o meu pai faz vestibular depois, só pra tu não ficar aí zanzando na vida, né? Tentando futebol... É, tentando, porque eu já queria trabalhar, sabe? Eu sempre fui bastante determinado nisso. Eu não aguentava essa situação de ter que viver à custa do meu pai. Ou da minha mãe. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que arrender, eu queria minhas coisas, né? E eu tinha que ter... Aí já passou no vestibular em primeira, nesse... Passei, aí passei no vestibular... E Rio Grande, né? É, ainda tira em primeiro lugar ainda, não sei como. É, sorte. E aí entrei, aí entrei no primeiro dia de aula, entrou uma senhora, foi da Direito Romano, que não tem aqui na Santa Maria, só tem na URGS. Só na URGS. Lamentavelmente. Nem na Federal aqui não tem. Não, mas é uma das matérias mais importantes que me ajudou muito. Que é a base, né? Do Direito Civil. Corpus Iuris Civilis. É a base do Direito Civil, nunca ninguém teve. Só tinha lá em Rio Grande e na URGS, em Porto Alegre. E quando a mulher entrou, a mulher começou a falar, eu comecei a viajar com ela. Você apaixonou? Me apaixonei. Ela dava Direito Romano e ela dizia assim, nós vamos dar nossas aulas como se fosse em Roma. Nós vamos ter o pretor, que era o promotor, o advogado e os magistrados, como se fosse em Roma. E depois de cada aula nossa, nós vamos ter frutas, como se fosse em Roma. Ela montava o ambiente. E ela olhou para mim assim, e tu vai ser o pretor. Eu me apaixonei. E nunca mais parei. E aqui, eu fiz a faculdade em quatro anos. E a faculdade geralmente era em cinco, né? Em seis anos. Seis anos. Eu fiz em quatro anos. E eu trabalhava, as coisas que as pessoas não sabem, sabe, Rodrigo? Eu estava pensando ontem, e desculpa até botar essa pauta, né, Mauro? Mas as pessoas falam muito, ah, porque eu trabalhei, porque eu era vendedor na loja tal. Tudo questões políticas. Sim, sim, sim. Eu fui estivador. Quem sabe disso? Estivador. Eu tenho carteira assinada. Porque muita gente diz que trabalhou, mas cadê a carteira assinada, né? Eu fui estivador durante dez meses. Lá no porto de Rio Grande. Eu trabalhava uma semana de dia e uma semana da noite. Isso na época de faculdade. E fazendo faculdade. Fazendo faculdade. Por isso que quando as pessoas dizem, ah, mas se eu estudo, não posso trabalhar. Como assim? Claro. Hoje, com a era da internet... É uma atividade bem puxada, né? Pode ver, mas eu era operador de máquinas. Eu trabalhava na beira do cais, tirando, às vezes eu pegava pá. Tirava soja da beira do cais, tirava dos navios. Os carregamentos. Exatamente. Quantos anos, mais ou menos, na época eu tinha usado. Lembra? Era jovem. Jovem é... 19 anos. 19 anos. 19 para 20 anos. Agora não me lembro. Está na minha carteira. Porque eu vi agora... Porque eu vejo os políticos, né? Ah, porque eu trabalhei, porque eu não fiz isso. E em seis trabalharam, na verdade, né? Aí eu comecei a pensar... Muitos têm carteira assinada, não tiveram? Eu tenho. Muitos não são mais velhos do que eu. Ou mentem, né? Eu acho que sim, né? Mas eu tenho carteira assinada. Tanto que eu vou corrigir o meu currículo, porque eu acho extremamente importante isso. Não está lá. Não está lá. E eu já tenho mais outros três empregos. Porque eu fui assistente de advogado. Trabalhei no Sesc Senac. Sesc Senac. Sesc Senac. Não. Não, era Senac lá. Senac. Em Rio Grande lá. Correto. E dei aula de datilografia. Dei aula de educação física. Pela prefeitura. Só de futebol não deu para dar aula. De handebol. Tu acredita que eu já fui para a Seleção Gaúcha de handebol? Oh! Para a Seleção Gaúcha. Ganhei campeonato brasileiro. Também tenho. Ganhou algum título ou não? Não. Ficamos em quinto lugar no estado. O que eu me lembro do título que eu ganhei foi do tal do Maneco. Resumindo. Não, do Giacomoli. O Giacomini. Eu ganhei do time deles aqui. Foi campeão gaúcha em cima do Maneco. Sete a seis com três gols meus. Três gols meus. Em suma. Eu sou baixinho. Mas eu era rápido. Como esportista não deu certo. Eu era rápido. Mas como juiz. Já é outra história. Sabe? Então, a gente até vai... A gente está viajando comigo, né? Claro. E eu acho extremamente importante isso. É importante, sim. É um incentivo para os jovens. Fundamentalmente, Rodrigo. Talvez não tenha sido essa pauta, né? Não. Não. A pauta a gente já vai desenvolvendo. Já vamos chegar mais adiante. Mas isso aí é fundamental. Quando eu vejo hoje, eu faço uma análise da juventude, né? Esse vácuo que tem, sabe? Entre os jovens de hoje e a gente, né? E isso deve se refletir nos processos criminais aqui. Principalmente na Santa Maria, uma cidade que tem... Ela não é a líder do assassinato no Estado. Ela está, eu acho que em décimo... Lugar nessa lista aí, mas igual. Hoje, nós devemos estar perto de 45, 46 homicídios. Eu não tenho bem na memória, né? Claro que já houve épocas e anos que a cidade fechou com 70 homicídios. 74. 74, né? E a gente tem uma... As pessoas, enfim, elas não imaginam, até sabem na cidade ou ouvem, né? A não ser quem está diretamente envolvido nesse mundo, né? A maioria das pessoas, eu acho que ela não tem noção, assim, exata do que... Dessa guerra que há nas cidades hoje. A maioria dos crimes de assassinato, eu prefiro chamar assim, dos homicídios, enfim. Eles não são mais de briga, de ocasional... Na caixa de bocha. É, não. Hoje envolve questão de dinheiro, principalmente em narcotráfico. O tráfico de drogas, né? E a esse crime vinculado, roubo, furto, os demais, né? Não, eu... E o perfil de sanguinizada, né? Eu acho lamentável isso. E acho que a culpa é nossa. Eu não gosto de falar de Estado, porque Estado é um ente fictício, assim, fruto da razão, né? Da sociedade em si. É, mas eu acho que a culpa é nossa, da sociedade, né? E de todos. Por que isso? Porque eu acho que a gente não conseguiu acompanhar a tecnologia. Não conseguiu acompanhar a tecnologia. E eu acredito também que isso tudo... Porque eu nunca... Eu nunca pensei na minha vida... Eu sempre fui muito egoísta comigo, né? Eu tenho que vencer, né? Eu sempre fui muito focado, né? Me foco numa coisa e me vou naquilo. Eu nunca... Por exemplo, eu me lembro quando eu era piá que eu não via vantagem ir pra uma festa e beber. Os meus amigos bebiam, mas aí sobrava mais namorada pra mim. Então, eu nunca vi vantagem nisso. Ou se drogar... Sim, sim. Ou então, se eu fosse... Aí pegava uma menina e tava fedendo, sei lá, cigarro ou outra coisa... Poxa, né? Era namorador lançado. Não, mas não era. Mas eu ficava pensando o que vai me trazer de perspectiva, de melhoria, de vida. Vai lá se borracha e... Eu vi as pessoas, né? Os piazitos lá, tudo com carro, moto. Eu também quero. Todo mundo quer. Mas eu quero o quê? Como é que eu consigo isso? Você é do ser humano, né? Agora... Do ser humano. A maneira de conseguir... Rico, pobre, todo mundo quer. Claro. Mas eu tenho que ver qual é o caminho. O caminho é por aqui. A maneira de conseguir é que diferencia... Inicialmente jogando futebol. Não, mas eu também tenho que ter... Eu tenho que ter a consciência que eu não vou chegar onde eu quero. Então, vamos procurar uma outra. Porque sempre tem alguma coisa que tu tem... Tu tem que te planejar. E eu nunca... Eu nunca tive malandragem pra nada, sabe? Nunca tive. Eu acho que eu tenho que vencer. Eu tenho que batalhar. Eu tenho que lutar. Eu tenho que conseguir as coisas e me orgulhar daquilo que eu caminhei, né? Então, eu comecei cedo e... Realmente, comecei a trabalhar cedo e isso... Comecei a estudar. Eu vi que uma opção minha seria o estudo, né? Que eu conseguiria de alguma forma. Pelo menos, eu ia tentar estudar e me formar o mais rápido possível. Pra trabalhar o mais rápido possível. Pra quando eu tivesse uma certa idade, eu não tivesse que estar ainda com alguns problemas. Tá estável, né? Mas trabalhei. Ah, mas vai pro Porto e vou. E tu não vai fazer uma faculdade. Tu faz uma faculdade federal, sim. Mas eu vou trabalhar. E eu trabalho uma semana de dia, uma semana de noite. Então, a mudança de... O domingo, pra mim, era muito pesado. Porque eu saía de uma semana de noite pra uma semana, no outro dia, sete horas da manhã. Eu tava trabalhando na segunda-feira, né? E essa rotina hoje, né? Imagina, vara do júri, né? Professora. É, professora. Mas só o fórum ali, só o judiciário ali deve consumir uma boa parte do... Eu vou te dizer, sinceramente, eu nunca tive esse problema. Eu acho que exatamente por esse meu começo, né? Porque eu sempre tive bem... Eu sou uma pessoa muito proativa, sabe? Eu não consigo ficar parado. As pessoas perguntam pra mim... Poxa, mas tu não vai pro tribunal? Eu não sei se eu vou me sentir bem. Há muitos anos, né? É mais parado? É, é que as pessoas são mais sentadas, né? Eu gosto mais do... Vamos dizer assim, da infantaria, sabe? Eu gosto de conversar com os advogados, com os promotores, com os réus, com as vítimas. Ah, não. No tribunal, o cara fica trancado. É gabinete. É gabinete. Eu não dou pra isso. Um dia eu não vou ir. Eu vou ter que ir até pra... E se não for, também não tem problema. Eu não tenho... Essa pretensão... Não, não tem. Porque eu acho que não vai ser um acréscimo, né? Se for, é consequência. Na minha felicidade. Sim. Claro. Isso é importante, né? Então, eu sempre procurei isso. Sempre procurei ser feliz. Quero ser feliz comigo. Quero me sentir bem. E a minha felicidade não são os outros que vão pautar. Eu que tenho que pautar o que é melhor pra mim, né? Um time que a gente torce o doce que tu come ou tu não come, a comida. São coisas que tu tem que pautar pra ti. Porque às vezes as pessoas... Poxa, mas tu não vai? Não. Talvez não me interesse. Talvez me interesse outras coisas, né? E eu gosto de estar sempre em atividade. Gosto. A universidade, ela me faz bem. Porque é uma forma de eu me expressar, de eu trazer alguma... De repassar o conhecimento. De repassar. Vamos dizer assim, de pagar aquilo que o estudo me deu. Aquilo que o Estado me deu. E é importante isso, né? Porque quem tem essa experiência do dia a dia, o professor universitário que vive o dia a dia, no caso da vara criminal, da vara do júri, independentemente da área do judiciário em que atua. Mas enfim, que leva essa experiência do foro, leva essa experiência do dia a dia das audiências, é outra qualidade no ensino, né? Eu acho que é um diferencial tremendo, né? Porque tem aquela... A vida prática, né? Ensina muito mais, né? Eu acredito que sim. Eu acho que se não fosse... Eu não vou dizer que se não fosse, mas eu acho que é importante para alguém que é juiz, que tenha advogado, sabe? Também, também é. E acho que é importante também tu fazer investigações científicas, te aprimorar. Eu acho que ler essa... É muito importante isso. É importante essa questão, por exemplo, eu sei que há... Leituras de vida, né? Não, e leituras sobre crimes famosos, enfim, casos, o que que deu, o que que não deu, né? Isso deve... aprimorar o profissional ali, né? Não, eu acho que é importante, porque uma coisa é tu ter conhecimento, né? Claro, ter conhecimento jurídico, no caso, mas... Ou filosófico, sociológico. Sim. Mas é importante também que tu tenha... A vida prática. Exatamente, que tu tenha uma leitura da vida, né? Como os seres humanos vivem, porque o juiz, na verdade, ele é o meio cidadão, tá? As pessoas falam, ah, o cara é juiz, sabe? Então, é ruim a imagem. É um bullying direto. As pessoas falam muito em bullying, mas não tem pessoa que sofra mais bullying que o juiz, né? Que o juiz, é. Se eu estiver num local lá com o Rodrigo tomando uma cerveja, passa alguém... Já fica alguém vigiando. Fiscalizando. Eles não vão falar do Rodrigo, e deveriam, porque é muito melhor do que eu, mas vão falar de mim, não é de mim, do cargo, né? Sim, sim. E muitas pessoas... Sem ao menos conhecer, às vezes, quem é... Como se não pudesse ter uma vida própria, né? E não pode, né? É. E mais ainda, né? Às vezes, tem pessoas que ganham 10, 20, 100 vezes mais que o juiz, mas aquilo não é o suficiente. Ah, sim, sim, sim. Então, é real isso, isso é fato, né? Então, tu passa coisas... Por exemplo, se alguém vai para o teu carro, na rua, a polícia rodoviária e tal, né? Se é uma pessoa normal, talvez a pessoa te trate, mas se é juiz, ela fica procurando coisa, né? Se tu vai a um julgamento, tu vai ser julgado por alguém, ao invés de por outras pessoas que foram... Sim. Ah, não, a gente não pode facilitar, porque senão vão dizer que está ajudando o juiz, quer dizer... Não é uma situação como as pessoas pensam. Não é? É diferente, tá? Mas eu nunca me preocupei com isso, porque eu sempre tratei as pessoas bem. Eu não tenho inimigos, pelo menos declarados, eu não tenho. Conhecidos que saibam, não. Não tem, sabe? Eu vou no presídio, eu entro... Aqui eu sou prova até, né? Osada, com os advogados, acompanhei, acompanho o seu trabalho, né? Até me surgiu uma pergunta nessa questão, recentemente faleceu o juiz Felipe Coinec de Oliveira, que foi aqui de Santa Maria, enfim... E casou com uma moça daqui, né? É, e ele, enfim, mas há uns três anos... Ele estava se aposentando, infelizmente ele faleceu aí, adoeceu, enfim... Mas há uns três anos atrás, ou um pouco mais, ele foi notícia nacional, inclusive, por conta de ameaças que ele sofreu, ameaças de morte, né? De facções de Porto Alegre, envolvendo transferência de presos, enfim, essa coisa toda, né? E aí vem a pergunta delicada. Aqui em Santa Maria existe isso? Esse risco de ameaças? Olha, eu nem penso nisso. Eu não penso por dois motivos. Se eu estou nessa, está na chuva para se molhar. Eu não penso nisso. Eu procuro tratar as pessoas sempre, como eu fiz desde o primeiro momento da minha vida, tratar com humanismo, com urbanidade. Eu acho que as pessoas têm que ser ouvidas, né? Os criminosos mesmo, assim, de facções, eles respeitam isso? Essa questão de se eles são bem tratados, eles tendem a... Eu acho que respeitam porque... Eles tendem a baixar mais a bola, ou eles são mais agressivos com aqueles que eles acham... Eu não posso fazer uma leitura por eles. A impressão que eu tenho... Dá a impressão, né? É que eu respeito as pessoas. Eu respeito. Eu respeito tanto o réu como o vítima da sociedade. Eu respeito as pessoas. Eu acho que é fundamental isso. Talvez possa ser isso. As lideranças com que em Porto Alegre, lá, né? As facções, as lideranças lá, eram lideranças estaduais, nacionais. Talvez a diferença... Talvez exista a diferença em relação à Santa Marinha, né? Não, meu nome... Em todo respeito, eu não penso assim, sabe? Por quê? Porque eu não tenho realmente... Não é que eu não tenho medo, não sei. Eu não tenho tanta preocupação do crime organizado, né? Relativamente ao crime organizado, do que o crime desorganizado. É pior o crime desorganizado. E hoje é que... E hoje é que... A realidade é Santa Maria... O crime, ele é organizado ou ele é desorganizado? Eu me lembro que o senhor falava isso na faculdade, inclusive, né? Isso, e para as pessoas entenderem o que é o organizado e desorganizado. A gente sabe. O crime organizado é uma empresa. Uma empresa, tu tem um dono, tu tem um presidente, tu tem um gerente, tu tem secretário, tu tem a contabilidade, né? Na verdade, a única organização criminosa que nós temos no Brasil é o PCC. As outras todas não são, porque no crime organizado, tu tem um gerente, vamos colocar assim, que ele não muda. Ele é sempre o mesmo patrão. O CEO da... É o PCC. Os demais, não. Tu vê que uma semana é um, e a outra semana já morreu, já vem outro. Então, a única organização criminosa que nós temos é o PCC. E o PCC hoje não está no Brasil. Ele está no mundo, né? Hoje, um dos grandes problemas dos Estados Unidos, da Europa, é a entrada do PCC. Esse é o grande nosso problema, né? E isso sai por onde? Sai por onde? Porque o Brasil não é um país que produz droga. O Brasil é um país que transporta droga. É onde se passa droga, exatamente lá pela Amazônia. É por lá que entra e sai droga. Esse é fato, é real. Só que nós vivemos num país que tem 26 brasileiros e um distrito federal que também, sei lá se é Brasil, mas são 27 brasileiros, né? Eu vi recentemente agora, há umas duas semanas aí, o governo federal mapeou 52 organizações criminosas, ou facções, como eles chamam, em todo o Brasil. Facções, mas não organização criminosa. Há uma diferença aí dessa modulação. Exatamente. Tem um, não vou dizer o nome, quase que sai, mas tem alguém que manda e manda já há algum tempo, né? Há mais de 30, 32 anos, talvez. E os outros não. Depois tem o PCS aqui, tem Manos, mas isso tudo são facções. E aonde... Seriam subsidiárias? Não, não, muita guerra. Até respondendo a pergunta que você fez, nós temos muitas, muitas facções em Santa Maria. Mas é facção local? Organizadas. Organizadas, né? Mas mesmo assim, eu acho que o grande perigo mesmo não é essas organizações, porque são organizações que você sabe com quem trabalha, o que trabalha e para o que elas estão querendo. Mas o pior de tudo é o piá que te encontra na rua às 11 horas da noite. Que é o crime desorganizado. Que bota a pistola no ouvido do Rodrigo e diz assim, tio, me dá um real. E o Rodrigo não tem. E aí ele pode dar um tiro no Rodrigo. Uma coisa que... É uma coisa complicada, né? Ou aqueles, né? Eu já vi num inquérito há pouco tempo aí, em que uma agonizada... Eles resolveram simplesmente fazer um assalto, porque precisavam de dinheiro, sei lá pra que... Ou pra se divertir. E eles acabaram cometendo um... Eles se organizaram, claro. Daí um descobriu... Foi um latrocínio de um policial civil. Que agora eu me esqueci o nome do cara. Faz um ano. Foi aqui na Coronel Lideral, no centro de Santa Maria ali. Foi aquele legítimo roubo que não deu certo. Eles não conseguiram levar o carro. Se levaram, foi pego depois. E eles conseguiram ainda matar o cara. Exatamente. Eu tenho... E foi tudo, pelo que eu vi num inquérito, foi tudo meio acaso, assim. Muito desorganizado aquilo, sabe? É. Não afoito. O único organizado ali era o cara que contratou, que seria o preso lá, que é o cara que contratou, olha, eu preciso de uma caminhoneta e tal, porque ele queria vender pra facção lá, sei lá o quê. E aí, a agonizada se reuniu. Um encontrou o outro, ah, mas tem o fulano no barzinho. Foi tudo casual. Esse é o crime desorganizado? Esse é o crime desorganizado. Esse é o perigoso. Esse é o perigoso. Por que que eu digo isso? Por que que eu digo? Parece que é muito empáfia, né? A ideia que eu tenho, há algum tempo já, nós temos duas Santa Marias, eu sei que o pessoal que está me ouvindo ou vai ouvir, talvez não goste de ouvir, eu sei que, mas nós temos duas Santa Marias, a Santa Maria do dia e a Santa Maria da noite. E as pessoas não conhecem a Santa Maria da noite. E a Santa Maria da noite é que traz muitos problemas. Eu não vou dizer que não exista crime dentro das casas prisionais, eu não vou dizer que muitas pessoas que estão dentro das casas prisionais não façam parte de facções, não é isso. Eu quero dizer só o seguinte, hoje, tu falou em 46 homicídios em Santa Maria. É. Esses homicídios são originados de quê? De briga de facções. Busca, briga por território. Por território ou vingança. Ou vingança de família. A certa é como? Essas pessoas, a que matou e a que morreu, eles estavam presos ou soltos? Soltos. Então, tu culpar os crimes que ocorrem no país, nos presídios, é muito injusto isso. Mas as ordens não partem de dentro dos... Então, nós vamos combinar o seguinte, eu e tu. Eu, tu e o Rodrigo. Eu tô preso. Vocês estão lá fora, eu sou o chefe de vocês. Aí eu digo, galera, eu tenho uma casa assim, 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 assim. Aí vocês vão lá. Eu tô preso. Aí vocês furtam. Vocês vão repartir de mano um terço pra cada um? Vamos dizer que no primeiro tu faça isso. No segundo, no terceiro, no quarto? Já não vai. Não vai dar. Claro que não. Claro que não. O cara que tá fora já vai... Isso são muitas... Hoje tá na moda, né? Como é que chama agora? O pessoal fala... Narrativa, né? Sim, sim. Tem muita narrativa que pega. E aí, eu acho que entra também o seu trabalho na VEC agora também. Veja só. Olha só. Os crimes que são cometidos com faca dentro do presídio. De onde vem? De fora pra dentro. A droga, por exemplo, não tem nenhum presídio. Eu faço todas as vezes que eu faço a fiscalização, vejo, vou nas hortas. Não tem um presídio que plante maconha. Sim, sim. Ela passa pelo murinho lá. Então vem de onde? De fora. Então não é de dentro. Não, não é de dentro. No presídio não tem fábrica de faca. Também. Não tem fábrica de munição. Não tem fábrica de revólver. Não tem no presídio. No presídio não tem laboratório pra êxtase. Pra bala. Não tem assistência técnica pro celular. Então tu dizer que a culpa é de quem tá preso e dos presos, talvez seja uma forma de tu empurrar com a barriga, não ir exatamente na onde tá o problema. Porque é fácil tu arrumar... Desculpa. Mas é fácil tu arrumar autores pra determinados fatos. E não é nem de má-fé. Não é isso. Não é de má-fé, sabe? É que... Veja, eu sei que é um assunto, talvez até um pouco delicado. Com certeza. Mas eu pego pra mim, assim. Por exemplo, hoje nós temos uma gama da população muito defensora dos idosos. dos negros, dos negros, das pessoas com orientações sexuais diferentes, dos índios, das mulheres. Mas todas essas minorias, elas têm uma força muito grande de defesa. e o preso. Preso não tem ninguém que brigue por ele. Ninguém gosta de preso. Ninguém gosta de preso. E preso é uma minoria. Porque, igual ele é um ser humano, ele tem dignidade, porque a Constituição não pode ser feita pro idoso. A Constituição não pode ser feita pra pessoa de uma outra cor, ou branco, preto, ou amarelo. A Constituição é pra todos. A partir do momento que tu for um defensor da adversidade, das minorias, tu não pode excluir ninguém. Porque a partir do momento que tu exclui alguém, tu tá seletivizando. Primeiro eu fiquei curioso daquela história da Santa Maria, ter a Santa Maria do dia, a Santa Maria da noite. O que significa a Santa Maria da noite? O que significa? Significa que eu sou uma pessoa que gosto de viajar, porque tem muitos afazeres, e eu, às vezes, em Porto Alegre, em outras cidades, e eu saio cedo de casa. Três e meia, quatro horas. Então eu vejo muita coisa. As pessoas não sabem o que eu tô vendo, mas eu vejo. E eu vejo uma população noturna que de dia deve estar dormindo. Supõe-se, né? E vejo muita coisa de noite. São uma juventude se drogando, bebendo, transando, e muitas coisas são feitas à noite e a gente não tem realmente uma segurança com referência à noite. Eu não me animo, eu acho que o Rodrigo também, e tu também, a gente sai três horas da madrugada. A pé não dá, né? E não é questão... E até de carro você corre o risco, né? E não é questão de pessoas que moram em periferia, não. Não é o preconceito, né? Filho de pessoas que têm muitas condições, que andam em muita boate, muita casa de... não sei como é que... De som, de entretenimento. De entretenimento, né? E ali rola tudo. E até na rua, embora tenha uma lei. Não, na rua. Embora tenha uma lei agora que por aí beber na rua... Mas a lei no Brasil... É. Tem que ver... Existe duas espécies de lei. É que no Brasil tem que ver duas espécies de lei. A lei que pega e a lei que não pega. É. Essa até andou multando aí, mas não sei. Mas o fato é que em frente a... Não estou nem culpando os estabelecimentos, né? Mas estou fazendo uma referência. Na frente de distribuidoras, a gente vê turmas de jovens ali, né? De pessoas. Os crimes geralmente ocorrem à noite. Ocorre à noite. Quando é de dia, é uma circunstância. É uma circunstância, né? Tu está curioso? Não, não. Estou curioso, mas agora, Lousada, a gente precisa abrir um tempinho para o nosso intervalo aqui e logo a gente já retorna, então, com o nosso podcast Estação 29. Ouça o podcast Estação 29 também pelo Spotify. Buenas, retornando aqui com o juiz Ulisses Lousada, né, Rodrigo? E a gente pede para que o pessoal se inscreva no nosso canal, né? No nosso podcast. Exatamente, Zé Mauro. Então, né, reforçando o convite, né, da página O Paralelo 29, né, o portal de notícias de Santa Maria e que vá no YouTube, né, no Paralelo 29 e curta os nossos vídeos do podcast do Estação 29. E não se esqueça de se inscrever no canal também, que sempre estará recebendo as atualizações do canal toda vez que tiver um podcast novo. Lembrando que os podcasts são sempre às sextas-feiras, às 19 horas. Mas a gente está falando, né, então, da criminalidade, né? Eu não faço ideia de... Se a gente pegar a PESB ali, ela tem uma capacidade para mil e que é a Penitenciária Estadual de Santa Maria, mil e poucos, eu não estou bem lembrado, né? E aí a gente tem o presídio regional, né, e os albergues ali, né? A gente sabe que foi encaminhada recentemente uma proposta para a criação de um presídio regional feminino, só para mulheres, né? Veja, eu há dois anos, né, eu peguei a VEC regional, né? Que há várias execuções criminais, né? Regional, né? Quantos presídios? Regional, né? Ela comporta 11 presídios. 11 presídios. Então, além da primeira criminal do júri, nós temos esses 11 presídios para cuidar um pouco. E eu tenho tentado, de alguma forma, porque a ideia que eu tenho é a seguinte, eu acho que uma das melhores saídas que tem é a educação. Para tudo. Se a gente fosse procurar uma saída para melhorar a vida das pessoas, as relações todas é através da educação. Quando eu falo educação, eu não falo ensino, tá? Educação em todos os sentidos. Educação, porque existe uma diferença muito grande entre educação, ensino e cultura. É. Desde a que vem dentro de casa. É, e as pessoas não têm educação, não têm ensino e pode ter cultura. Pode ser um analfabeto, ele tem uma cultura de vida. Isso. É uma pessoa com 40 anos, sempre tem 40 anos de conhecimento. Então, são coisas diferentes. Então, eu venho já há muito tempo trabalhando nos sentidos que a gente tem que educar as pessoas. E educar não... Porque não adianta a lei, não adianta a regra, não adianta a polícia. Tu tem que fazer com que a pessoa tenha consciência daquilo que ela está dentro dela, que ela tem que ter controle sobre ela. É isso que está acontecendo com essa juventude hoje. O certo e o errado. É, porque hoje eu vejo a piazada, eles estão preocupados mais em corpo sarado, né? Tudo de imediato. Tudo de imediato. Fortinho. E grandes pilotos de automóveis, mas são péssimos pilotos do seu eu, de controle pessoal. Eles não são proprietários, né? Da porta, da chave da porta das suas emoções. Então, esse é o grande problema. Então, tem que ser uma educação exatamente sócio, psico, sócio, educativa. É nesse sentido que tem que trabalhar. Porque eu vejo hoje... Sabe, eu tenho uma visão, Mauro, por exemplo, a família. A família ajuda. Mas hoje, dificilmente, as crianças estão dando bola para o pai e para a mãe. E dificilmente eles saem de casa e na frente do pai e da mãe são queridos, maravilhosos, saem na rua e a outra pessoa. Se eles têm problemas, é o amigo, é a turma, como é, a galera. Então, são pessoas que... E tu não pode responsabilizar o pai, a mãe e a família pelas coisas que os filhos fazem. Eles deram o necessário. É difícil tu pegar. São pouquíssimos pais e mães que não gostam dos seus filhos. Quem é que vai querer que seu filho vá para o crime ou porque use droga ou porque beba? E é fácil também. Assim como tu diz que a criminalidade é dentro do presídio, é fácil tu dizer que a culpa é do pai e da mãe. E muitas pessoas procuram exatamente ajudas. Ah, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Como? Teu pai ou tua mãe fez o máximo que ele podia? Terceiriza. Terceiriza o problema. Por quê? Porque eles não assumem a si. Eles não têm a responsabilidade, eles não têm... Porque a partir do momento que o preso, que eu falo para o preso, tem uma forma educativa dizendo que a última coisa que deve se falar com o preso é a respeito do crime que ele cometeu. Eu acho exatamente o contrário. Pois é. A gente tem que começar exatamente através daquele problema. Falar com o preso, vem cá, Tiago. Vamos conversar. O que foi o teu fato? Não, não se deve falar isso. Por quê? Para continuar. Tem que falar com o problema. A pessoa é que tem que se convencer. Hoje nós temos um índice desde 1974, eu venho fazendo um estudo nesse sentido. Quantas propostas ressocializantes nós temos? N. Milhões. Em nível local. Governos no mundo. Mas vamos botar no Brasil. Quantas propostas tem? Milhões de propostas. E nenhuma se efetiva. Desde 1984 para cá a residência está no mesmo nível. Por quê? Muda governo, sai governo, muda governo, sai governo e cada vez pior. É, o que a gente vê é que os presídios também acabam da forma como estão. Por quê? Sendo uma lotação de gente e uma faculdade do crime. porque as pessoas... Mas por quê? Porque a pessoa vai lá, vai lá, cumpre a pena, passa um mês, dois, volta. E volta. Por quê? A chamada é incidência, ou ele é solto. Mas por que isso? Essa é a pergunta que fica. Ele sai de lá pior do que entrou. porque a ressocialização, a ideia, a visão, a leitura que tem que se ter de ressocialização, não é essa que está colocada aí. Tu tem que trabalhar com a pessoa do... Primeiro que a lei em momento algum fala em ressocialização. Em momento algum. Ela fala que a pena ela é punitiva, retributiva e preventiva. Hoje, prevenção até se discute. Mas ela é retributiva, sim. A pena, ela é retributiva. É o mal da pena pelo mal do crime que tu cometeu. Ah, mas ela é ressocializante. Não, isso é uma ideia humanística, universal, com base lá na Constituição Federal. Mas a lei, a LEP, o Código Penal, qualquer lei referente à execução penal em momento algum fala em recuperação. Fala em ressocialização. Ela não fala nisso. E aí bota assim, ah, mas vamos botar e o estudo, e o trabalho, e a igreja. Isso tudo serve? Serve, é lamentável dizer isso, mas é real. Serve para quê? Para o preso remir a pena dele. Para diminuir a sua... O preso, lamentavelmente, o preso, quando busca o emprego, quando ele busca o estudo, quando ele busca os ensinos bíblicos, ele busca para diminuir a pena dele. Ele não busca para melhorar enquanto pessoa. Esse é um resultado. E o outro, estou dizendo na leitura que eu faço, não estou nem falando de um juiz, estou falando lá como pesquisador da universidade. E o segundo, é importante para o Estado que durante esse período ele fique tranquilo, sereno. Então, é uma forma de não trazer problema dentro do presídio e uma forma de reduzir a pena dele. Só que, passa o período, ele sai e volta. Não existe a ressociação. acaba assumindo um compromisso lá dentro com as organizações. Afora isso. Porque quando ele sai, ele sai com uma agenda muito cheia. Não só ao fim da pena, mas quando nas próprias saídas temporárias. Uma agenda de tarefas, contatos, obrigações e tudo. E até pesadas para ele, para a família. E muitas vezes ele não está nem mais preocupado com ele, mas está preocupado com a própria família dele. que realmente são as pessoas que mais sofrem. A mãe, a mulher, o marido, os filhos, a avó. Essas pessoas sofrem. Essas pessoas cumprem pena. Tanto ou mais do que a própria pessoa que está presa. Por isso que eu venho dizendo, eu sei, Mauro, e Rodrigo, que as pessoas às vezes me entendem de uma forma um pouco diferente. Eu fui lá na Câmara de Vereadores falei para os 21 vereadores, falei para a comunidade, enfim, não vou nem entrar nessa seara, mas o que eu venho dizendo? Poxa, eu estou tentando ver se consigo trazer uma sala de aula para cada uma dessas casas prisionais. Eu estou tentando ver se consigo trazer uma cela trans para cada uma das casas prisionais. O nosso presídio regional aqui, ele tem porcelanato. não tem isso que as pessoas falam. Tu vai lá e eu tenho duas galerias no PR com porcelanato, eu não tenho na minha casa. Celas limpas, maravilhosas, na PESME também, os presídios todos, talvez não tenha nenhum presídio com superlotação. Hoje eu acho que não tem, porque a PESME tem um limite ali. Jaguari, Cacequi, Agudo também pertence? Agudo para cá, São Cepé, Caçapá, Júlio de Castilhos, Santiago, Santiago, Noeminha. Eu não tenho superlotação. Tu vai lá, eu tenho campeonato de futebol, aqui na PESME a gente tem uma fábrica de pão, faz 3 mil cacetinhos por dia, nós temos fábrica de sabão. É para consumo próprio ali. Nós temos fábrica de sabão, nós temos fábrica de ração para cachorro. Tinha uma fábrica de bola, não sei se tem ainda. Quanta coisa se tem lá? Aí tu me diz, isso é ressocialização. Ainda não é. A ressocialização para mim vai acontecer quando ele sair e não voltar. É isso. Porque existe uma porta giratória muito grande. Muita gente entra, mas muita gente sai e as pessoas não falam nisso. Qual é a residência hoje? Eu quero só te dizer uma coisa que é muito importante. 70, 75%. Uma coisa muito importante. E é trazido isso. Eu não estou dizendo que é errado ou certo, não estou contrariando, contraditando. Eu estou trazendo aquilo que eu vejo. As pessoas dizem que nós estamos com um problema muito sério de superlotação dos presídios no Brasil. nós temos 750 mil presos. Eu vou fazer melhor. Vamos arredondar para um milhão. Metade é preso preventivo. Então, já são 500 mil. Quanto é 500 mil de 210 milhões de pessoas? O que nós temos de preso no Brasil são 0,3% a 0,4%. é pouca gente. É que ninguém olha isso. As pessoas trazem a informação. Nós temos 750 mil presos. E aquilo dá um choque muito grande. Isso é narrativa. Nós temos 0,4% de presos no Brasil. outra coisa com todo respeito, Rodrigo. Aí diz, não, mas o Brasil é o terceiro país que mais prende. Primeiro Estados Unidos. Vamos lá. Os Estados Unidos, 98% dos presos são presos que aceitaram acordo. então não é a visão, a leitura que se passa. Quantas pessoas morreram agora nessa guerra, gente? Eu vi 40 crianças decapitadas, gente. É muito sensível a coisa pesada. Quantas pessoas morrem em guerras? Então, a coisa talvez tem que ser vista de dentro, porque é muito fácil as pessoas falarem de fora. do tablado, de fora do campo, fazer uma narração do campo lá, e um lá vendo o Grenal e outro que está lá dentro, que está no campo, que está pitando, que está vendo o jogo. As pessoas dão muito palpito furado. E vão nessa onda, né? Em relação a... E vão nessas narrativas. Porque os dados também, esses dados são manipulados e depende da ótica de como você vê, né? Mas eu acho que é importante... O que não se acontece é que os presídios acabam sendo uma escola de aperfeiçoamento para que... Por exemplo, assim, um menino aí, adolescente, ele furta... Eu sou do tempo do toca-disco, obviamente, do toca-fita, não existe mais. Sim, eu sou do tempo do mod, se não consigo dizer outra coisa. Ele furta um celular que está no banco. Veja só, ele furtou, ninguém estava ali, aí ele vai... Dá o acaso dele ser preso em flagrante, ali ele vai para o Chilindró, ali, independentemente do tempo que ele fique ali sem condenação, a gente está falando numa prisão temporária, temporária mesmo, ou preventiva, enfim. Mas aquele tempo que ele fica ali, dois, três minutos, o sujeito chega no presídio, ele já não é imediatamente fisgado, as facções já não adotam ele, ele já não sofre ameaça no primeiro dia, ele cai na cela. vamos lá, e isso que a gente precisa saber. Essas pessoas, para esses delitos, eles não vão presos. Mas no caso do que vai? Não vai preso. Mas o que vai já tem alguma coisa, já tem algum envolvimento, já vive, já nasce. Já é um reincidente. Não, até nem digo um reincidente, sabe, Rodrigo, mas são pessoas, por exemplo, eu tive um problema agora, recente, não foi um, foi mais de um, que o... Vou botar um caso, o guri foi para o colégio segunda-feira e começou a chorar. E aí veio a professora, veio a diretora, mas o que foi? Estou com saudade do meu pai que eu fui visitar ontem, domingo, no presídio. Como meu pai? Meu pai é herói? O meu pai é herói. Porque hoje nós estamos mudando de heróis. É o herói porque era o pai que traz um tênis bonito, uma jaqueta bonita. Esse é o pai herói dele. Nós estamos mudando de heróis. Antes, no nosso tempo, era Superman, Homem-Aranha. Se fantasma. Hoje, isso aí é... Não se vê mais isso, né? As pessoas veem filmes de pessoas se cortando, adoram, né? Ou pessoas... Esses filmes de outras pessoas se chapando e assaltando. É mudança de heróis. Então, se uma criança nasceu nesse meio, ela já está um pouco acostumada com isso. E está falando de uma pessoa que entra definitivamente, realmente. a pessoa que entra definitivamente e se já não tem uma certa experiência... Mas se ela ficar três meses ali, no caso... Tem casos que a gente sabe que pode não ser uma grande maioria, mas há casos. Porque o que a gente vê todo dia é que as pessoas ficam ali, pelo menos elas chegam a ser encaminhadas para o sistema carcerário. Se dali a dois, três dias elas vão ter essa prisão relaxada ali, só naquele contato imediato que elas têm. Porque esse primeiro contato a pessoa ainda está no momento de... Ela ainda não assimilou ainda o que aconteceu com ela. Mas eu digo sobre a pressão dos que estão lá dentro. Eu quero até conversar contigo a respeito de uma pessoa que entra definitivamente. Ah, sim. Porque quando ela entra definitivamente ela realmente o mundo muda, né? Aí... Cai a ficha. É, porque é um ambiente total. Ela perde a sua personalidade para a personalidade do meio. Tem gente que diz ah, as pessoas gostam de ter cadeia. Eu acho que ninguém gosta, né? Eu acho que hoje gosto. É? É. Eu acho que hoje gosto. Porque tem pessoas que não querem sair. Pois é. Por finalidade, se a gente pensar um pouquinho a gente já tem dentro. Elas entronizam a questão da cadeia. Um celular numa cadeia hoje às vezes custa 10 mil reais. Na cadeia, teoricamente, ele está mais protegido da... Afora isso. Afora isso. E um celular custa 10 mil reais. 15 mil reais. Aqui tem gente... Um revólver custa 40, 50 mil reais. Tem gente que escapa. Pode escapar da morte por estar preso, né? E se escapa mesmo. E escapa. É que muitas dessas pessoas entram, entram exatamente porque tu acabar com a facção, a facção é o resultado de que o Estado falhou. Porque a pessoa entra lá, como tu disse, fica uma semana, duas semanas, três semanas sem tomar banho. Aí começa a pegar alguma doença, não tem sabonete, não tem remédio, não tem isso. Aí chega lá o... O Rodrigo, abanando com uma toalhinha, com sabonete. E aí ele aguenta, o que é um mês? Aí ele diz, Rodrigo, a partir do momento que ele se entregou para aquela situação, ele virou soldado daquela situação. E aí realmente... A gente vai ter a cobrança. Não, aí é a prisão dele. E aí, que é a verdadeira prisão. Aí é a prisão porque ele não tem mais como sair daqui. Então aquele ambiente todo, ou a prisão estrutural, grade, é o menos perto dessa situação que ele acaba assumindo. Claro que tem muitos que conseguem tirar isso. Isso aí chama-se uma aculturação, né? A subcultura que tu fica adquirindo, que tu troca a subcultura do sistema, tu adquira a subcultura do sistema trocando pelaquela cultura que tu tinha lá no teu continente, na tua vida normal de relação. essa troca é que muitas vezes tu assume essa subcultura e o que que faz? Tu te esquece daquilo. E aí, tu cumpriu a tua pena, tu sai e volta, volta pra sociedade, chega lá e diz, ah, não, peraí, isso aqui não é mais a minha vida. Até porque ela, exato, até porque ela, essa aculturação que ela teve, ela não consegue mais viver fora daquele ambiente em que ela... Não é mais a minha vida. Ela passa 15 anos numa cadeia, ou 5, ou 2. É, ela sai já completamente... Entende? Como se te bota em outros locais, te bota em outra cultura ou quando vem um outro regime, seja liberal, totalitário, enfim, mudou o regime, tu acaba te adaptando àquela situação, o outro regime que vem, tu não... Isso aqui não faz mais parte da minha vida. Tu é solteiro, casou, parei, aquilo lá não faz parte da minha vida. Vou voltar pra casa. Eu sei que o André quer fazer uma... desculpa, não tem problema. Eu vou só introduzir assim. Lozado assim, eu acho que essa parte da VEC, do Júlio, nós teríamos, acho que uma tarde pra ficar conversando sobre isso, a experiência que o senhor tem. Esse assunto que não falta. Mas eu acho que tem um assunto que é importante, que passou pela vida de todos que residem em Santa Maria, pelo menos, e eu acho que o senhor também, você, é uma figura importante nesse processo, que é o processo da Kiss, que eu... Tu era advogado de uma das vítimas? Era advogado de uma das vítimas, né? O senhor sempre foi muito respeitoso com todos os advogados, com todas as pessoas envolvidas, imprensa, né? Eu acompanhei o caso desde o início, né? Vamos levar pro lado futebolístico, você era o juiz da bola, né? De um caso que até hoje a Santa Maria ainda vive... Um caso de grande repercussão. Vive essa situação, né? Essa lembrança. Então, eu queria que colocasse pra nós como que foi, né? Quando recebeu essa notícia, né? Que seria o juiz da bola, como você diz. Eu tava de férias, né? Eu me lembro, eu me lembro quando eu cheguei, estavam as quatro pessoas presas, preventivas, e foi um impacto, né? E agora eu me lembro da nossa primeira fala, as pessoas dizem, poxa, foi um processo horrível pra ti, né? Deve ter sido a maior experiência da tua vida, não? Aqui eu me lembro da chacina da Vila Lorenze. Da chacina da Lorenze, né? Em 2001, foi isso? E que foram condenados, eu nem tô dizendo, mas que teriam pego as pessoas e cortado que nem porco. foi, né? Me lembro, mas eu passei tantos juros na minha vida, eu tive outros, Rio Grande, Pelotas, foi, sim, esquartejadora, Rio Grande, então Deus, meu livro que eu tive de processo Pelotas, Pelotas foi, são crimes, são coisas muito marcantes, mas o que? Vamos lá, por exemplo, Santa Maria, pra Santa Maria foi importante pela complexidade pelo número de pessoas, pela mídia toda que se formou, pelas circunstâncias e aquilo ali foi, ela teve muitas variantes, como tá tendo até hoje, pra várias outras coisas que saíram da esfera jurídica, até. Eu diria mais, saiu até da esfera política, saiu até, talvez, da esfera social, a coisa, né? particular, privada, e todo mundo se preocupou com tudo e com todos, menos com o juiz. Todo mundo teve perdas, ganhos também, mas nunca perguntaram pro juiz isso, né? Se ele teve perdas, não perdas, eu digo a pressão, o sentido, nem aquela pressão externa, na pressão do próprio, enquanto julgador, enquanto juiz, assim, porque é um processo, assim, que exigia resposta, as pessoas exigiam resposta, toda a sociedade, enfim, o Brasil inteiro, essa coisa toda, né? E tá ali naquela pressão de fazer audiência com centenas de sobreviventes, ali no caso, ficaram 242 mortos, mais 636 sobreviventes, que é o número que você trabalha aí, né? Então, quer dizer, não é um processo simples, assim, né? Imagina a instrução disso aí, né? E o que o Rodrigo perguntava, né? Essa coisa toda, fizesse a instrução do processo todo, todos os trabalhos, e na hora, claro, a gente sabe que o processo foi pra fora, né? Na hora, assim, que tá de, digamos, é difícil a gente falar isso numa tragédia, mas na hora que tá, né? De julgar aquilo, daí, outro juiz, Tirar o doce da crença. Exato, é, é. Ou os louros, digamos assim, quem tu olha... No melhor dos sentidos que eu tô falando. É, claro, é uma tragédia. Quer dizer, tirou o brinquedo, ou a decisão, a coisa que... Ou seja, a pessoa trabalhou, trabalhou, trabalhou pra receber o salário no final do mês, e não pagaram ele. Isso não dá um sentimento de frustração nesse sentido, embora todo o trabalho tenha sido a instrução, né? Tenha sido bem feita. Veja, quando começou isso, não tinha como, não tinha legislação que pudesse regulamentar isso. Hoje, ontem mesmo, eu já arrumei, eu li uma coisa que eu tinha feito e não sabia como. Eu tinha que arrumar um jeito de levar esse processo adiante. Então, eu sempre tive uma ideia, né? Desde quando eu estudava, que eu estudava bastante, antes, quando era piazito, né? Acho que um processo, ele tem que ser efetivo e produtivo. Ele tem que ser efetivo, produtivo, não pode ser rápido demais, porque ele, o processo, todo o processo tem o seu tempo. O juiz tem que ter o tempo pra julgar, o advogado. Isso é importante as pessoas saberem. Tem que ter o tempo. Ah, eu quero o processo pra agora. Não, agora, tem que comer apreciado comer cruz. Além dos prazos, dei gás, essa coisa toda, tem que ter o tempo. Tem que ter o tempo, pra as pessoas refletirem, porque tu não compra um carro, eu quero, não, tu vai lá, tu olha, tu experimenta. Tem as circunstâncias, né? Então, o processo tem que ter, tanto que a Constituição fala isso pra, é brilhante, tempo razoável. Ah, é o princípio da razoabilidade, uma coisa razoável. Tem que ter o seu tempo, o juiz tem que ter o seu tempo. O processo tem o seu tempo, porque o processo, ele fala, chora, grita, sangra. O processo criminal, ele fala. E esse aí, ele tem sangue. Ele chora, ele ri. O processo não é só papel, o processo é vida que tá ali. Então, o que que eu planejei? Planejei trabalhar através da Constituição Federal, que seja um processo efetivo, no tempo razoável, tirar o que não interessa, e que possa reproduzir dentro dele tudo o que aconteceu. Pra que quando eu for julgar, ou alguém for julgar, tenha tudo que era necessário pra se decidir a respeito. Eu fiquei nove anos e dois meses. É um terço da, da minha caminhada, né? Ouvi mais sozinho 220 pessoas. Andei por 11 cidades. Eu tinha direito a diária, eu não peguei uma diária. Fui com o meu dinheiro, a minha gasolina, o meu hotel, a minha comida. Quebrei duas vezes o meu carro. Ele tava pronto. E tu sabe quanto tempo o processo tava pronto? Em três anos, tio. Três anos. E esse era o tempo razoável? Esse... Eu acho que até menos, né? Pra dar uma resposta pra você. Claro. Se a gente for pensar pela cabeça de paz, enfim, é óbvio que as pessoas vão querer pra ontem, como você diz, né? Mas a média, né? A média é, é. É um prazo... E a gente que gosta de futebol. No Granal, tinha um árbitro, nosso tempo, dois bandeirinhas, e o árbitro tá em cima do lance. O juiz, ele julga, se ele tiver em cima do lance, ele é impedido. Quer dizer, eu julgo ainda sem ter conhecido o fato. O árbitro futebol, ele tá vendo o que aconteceu. E mesmo assim, ele tem o VAR. Tem o VAR hoje. E ainda erram. Aí eu tenho que conhecer um fato que eu não vi, porque eu não posso, que são trazidos pelos outros e não posso errar. É injusto isso. Uma análise nesse sentido. Mas o que eu quero te dizer, em três anos, o processo tava pronto para ir a júri. Tava pronto. Tinha nada que fazer. Já com a sentença de pronúncia e tudo. Sim. Tava pronto para ir a júri. Era só marcar. Então essa é uma promissória, em todo respeito, que não é minha, né? Eu não sou devedor dessa promissória. Eu deixei o processo pronto. Uma coisa importante. Nessa época, eu continuei com todos os processos da primeira crime. Com o comitante. Deixa eu só terminar, porque eu acho que é importante isso. Claro. Com o comitante. E ganhei dois prêmios pela melhor vara do Estado. Isso eu me lembro. E depois ganhei a terceira. Junto com o processo da Kiss. Depois, em toda essa caminhada legal, que houve os recursos, enfim. Aí quando ele voltou para ser julgado, nós conseguimos aqui fazer, conseguir, aqui com a comunidade Santa Maria, pronto júri lá na universidade. Com tudo pronto. Exército, marinha. Até marinha dava para trazer. A aeronáutica, polícia civil. Nós estávamos com tudo cercado. A universidade, ela tinha uma programação toda. O reitor, na época, afastou toda aquela programação que tinha para fazer o júri. E um domingo, o júri ia ser segunda-feira. Domingo eu estava na universidade. Eu nem tinha me despedido da minha patroa lá. Eu não sabia se ia ficar cinco dias, porque eu acho que dez dias eu não ia ficar. Eu ontem fiquei. Quarta-feira fiz um júri, às nove horas da noite, nós estávamos todo mundo estressado, cansado. E não tem como a pessoa, no último ato, julgar cansado. Isso é um absurdo. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Eu domingo, júri ia ser segunda, eu estava lá, eu estava na universidade, procurando alguma coisa que podia dar de errado. E não achava. Quando veio a notícia, três horas da tarde. Enfim, respeito perfeitamente. Eu saí dessa caminhada, eu me atirei da cabeça na VEC. Acho até que estou tentando fazer alguma coisa de produtivo para aquelas pessoas que estão lá, que eu não chamo nem de cativos, eu chamo de reeducandos. Porque essa é a mentalidade que eu tenho. Só que uma coisa que nunca ninguém me perguntou. Deixa eu dizer, né, Rodrigo? Eu acho que é importante. Nunca ninguém perguntou como é que está o juiz. Não do fato. Porque todo mundo teve perdas. Mas, depois de tudo isso, como é que... Não perguntaram para ele, né? Se ele teve perdas ou não teve perdas. Não, eu não vou nem responder. Talvez num dia... Porque o processo está em andamento, né? Porque o processo saiu daqui porque a comunidade de Santa Maria estaria contaminada. E agora? Será que o Porto Alegre também não está contaminado? Pois é. Mas o... Será que algum lugar do Brasil no mundo não estaria contaminado? Não estaria contaminado, é. Talvez Marte. Enfim. Mas uma curiosidade... E pela convicção de Santa Maria teria a possibilidade desse processo ainda voltar para cá? Me parece que tem um réu que ia ser julgado aqui. Não, ele disse que vai de novo ferir a defesa dele se ele não vai para cá. É. Eu acho que hoje Santa Maria talvez seja o local mais apropriado para ser julgado. Para o Júlio. Porque tem pessoas de tudo que é lado pensando e refletindo. Os quatro, inclusive. É, os quatro até nem sei, mas parece que... Mas eu digo as pessoas que da comunidade... Pois é, pode haver ainda alguma decisão que determine que os quatro serem julgados em Santa Maria? não sei, sinceramente. Juridicamente é possível? Sim, eu particularmente eu larguei de mão porque eu tenho que seguir a minha caminhada, né? Porque daí... Mas parece que tem algum desses advogados que já entrou ou vai entrar. É um direito dele, né? Ser julgado até porque juridicamente eu não quero entrar nesse embate mas eu posso entrar à medida em que eu dei uma sentença de pronúncia e me manifestei a respeito disso. Então é público e notar o que eu disse na época. Que no processo penal diferente dos outros processos a competência territorial ela é absoluta. Ou seja, por quê? Porque é no local onde ocorreu o fato que aquela comunidade tem que dizer aquela comunidade tem que dizer o que ela quer de resposta para aquele fato. É naquele local onde ocorreu o fato onde as pessoas onde as provas a serem procuradas obtidas são mais fáceis de se chegar. Uma testemunha vai ter que se deslocar daqui vamos supor para Brasília para prestar depoimento lá. Por quê? Na ótica da defesa está correto. Vai defender a melhor situação porque a tendência que em Porto Alegre a tendência em tese em teoria é de que como ninguém conhece os réus lá aquela distanciamento poderia favorecê-los. Na verdade Tu acha isso? Realmente? Não. Isso é o que alegro. Eu não creio. Não creio. Porque eu me lembro que tanto é que o resultado do júri está aí. Tanto que eu me lembro nessa sentença que eu botei que do Oiapó que eu fui do Polo Norte ao Polo Sul todo mundo viu, ouviu e sentiu esse fato. Cada um tinha uma opinião a respeito do fato. Aonde tu saísse se tu viajasse por qualquer local do mundo até hoje Santa Maria até hoje então todo mundo viu isso. Hoje todo mundo viu o julgamento então estaria todo mundo contaminado e aí tu fazia uma reflexão em todo mundo contaminado tu vai ter que ver o que? Quem menos contaminado está e talvez Santa Maria seja onde as pessoas conhecem as pessoas conhecem tudo conhecem as vítimas conhecem os réus conhecem tudo talvez Santa Maria seja a cidade menos contaminada um local menos contaminado e mais ainda será que uma outra localidade tem vamos dizer assim mais capacidade do que o povo de Santa Maria para dizer o que que é bom para a sociedade de Santa Maria do que ela mesma? Será que a tua mãe a mãe dele a mãe dele a minha já se foi? Será que ela não está mais de perto do local? O que ela quer para Santa Maria? O que ela quer para a cidade dela? Porque na verdade é isso que o julgamento desporte ou qualquer um busca dar Exatamente perfeito essa colocação quando o legislador colocou que nesses crimes ou nesses fatos dolores tentados e consumados contra a vida vai ser julgado pelo povo o que diz o legislador? Ele não em primeiro lugar ele nunca em nenhum momento disse que essas pessoas têm que ter conhecimento jurídico tanto que pegou pessoas do povo Segundo porque essa comunidade onde o fato ocorreu é que elas que têm que saber o que é melhor para elas não é quem está em Faxinal está em São Pedro está em Brasília ah mas são muito mais imparciais como assim imparciais? O juiz quando julga ele é parcial ele tem que ser parcial até porque ele vai ter que dar uma decisão sim ele vai pender para o lado e a imparcialidade está em que? você tem que conhecer o fato você quer um processo eu vejo muitas pessoas dizerem não forma e garantia eu acho que não a partir do momento que você entender que a forma é mais importante com o conteúdo você vai dar mais valor para a roupa do que para o para o Paulo eu vou dar mais valor para o boss dele do que ele não o que vale é o conteúdo o fundamental é o conteúdo quando alguém entra na justiça a pessoa quer uma resposta o mais perto possível da verdade então quanto mais a pessoa souber ela não está emitindo um juízo de valor ela quer exatamente conhecer todo o fato o maior possível em todas as circunstâncias para então ela emitir um juízo de valor aí se não for aquilo que as pessoas querem aí tem até uma figurinha se não gostar recorre não gostou recorre é isso o que eu quero realmente que vocês não me perguntaram quero realmente e vou fazer é esse presente feminino vai ser o único presídio feminino do Estado do Estado como é que está esse processo hoje está tudo maravilhoso foi entregue no Tribunal recentemente e uma outra coisa importante muito importante sem emenda gente porque emenda é uma coisa que é o dinheiro meu eu dele e as pessoas pegam e trazem para fazer um determinado projeto dizendo que é dele esse recurso é o recurso do judiciário que eu venho batalhando eu nunca tive tempo para escrever livro mas eu precisava fazer duas celas e eu escrevi dois livros em um mês e meio para tentar ver se eu conseguia então eu vou mendigando eu tenho mendigado um pouquinho ali eu tenho mendigado mendigado nós vamos fazer um presente feminino para 250 presas é ruim dizer isso porque eu vou querer trazer tudo para cá não devia ter dito isso agora não devia ter dito isso agora mas o azar foi a cidade já está definida vai ser Santa Maria não vai ser do zero nós vamos pegar uma casa aqui vamos pegar o PR eu já vou dizer vou pegar o PR vou tirar todo mundo do PR vou deixar só na estrutura deixar só na estrutura vamos fazer um outro PR com tudo com sala de aula para 32 alunos com classe vai ser uma capacidade para quantas mulheres eu não vou falar mas já falei se não vão me incomodar vão trazer todas as presas para cá vai ser um problemão para mim mas nós vamos botar 32 classes de aula com duas televisões com a ajuda do Dr. Ledur e do Dr. Daniel Freitag que vão nos dar essas salas duas televisões LEDs três computadores aí diz assim poxa, mas você está fazendo isso para os presos sim, cada um tem que fazer onde está, né? onde está, não com o povo com qual trabalho? com sala com cela trans que é importante nem entro na discussão se tem que entrar um banheiro não, eu faço três banheiros um para homem outro para mulher outro para trans pronto, está resolvido o problema para que discutir isso aí? se tem que pode entrar num banheiro ou no outro faz, é simples faz três banheiros assim como eu tenho um banheiro porque eu acho que eu sou sei lá masculino eu tenho que respeitar a mulher que se acha mulher de não me ver é um direito assim como trans tem direito sim quem não é trans também tem que ter direito então como é que tu resolve? faz três um para trans um para homem outro para mulher existe uma perspectiva de quando começa essa eu estou me indigando eu estou me indigando bastante eu já arrumei arrumei muito material o governador o superintendente vamos fazer assim ele me disse que dinheiro não é problema vamos ver parece que o governador ganhou um bi aí agora eu não vou te dizer porque eu estou lutando contra as pessoas que vão fazer aí tu me mata eu posso te dizer o seguinte eu vou ter mão de obra prisional os melhores pedreiros os melhores pintores os melhores azulejistas estão presos da cidade se tu for no PR tu vai ver duas galerias lá repito pra ti de porcelanato dá pra 90 presas só ali já dá toda a capacidade de presas que eu tenho nesses 11 na VEC só que nós vamos fazer agora também com a ajuda do doutor Ledur do doutor Freitag nós vamos fazer uma cozinha aqui de primeiro mundo também então eu acho que é uma coisa importante é importante pra Santa Maria nós vamos ter um presídio feminino e por que eu digo isso porque o que a gente tem atualmente é presídio masculino masculino adaptado a feminino aí tu bota um chuveiro de 1,80m poucas mulheres tem 1,80m a mulher mesmo presa ela tem direito a ter filhos ela tem direito a amamentar então nós temos uma cama de amamentação nós vamos ter isso aí que eu estou falando no tempo antigo vamos ter modos à disposição das pessoas porque as mulheres no final do mês elas realmente tem essa situação genética biológica então nós vamos ter tudo o que uma mulher precisa ou seja vamos cumprir a LEP dentro desse presídio feminino e eu acho que Lousada a gente já agora para o final nos últimos minutos foi uma ótima conversa Lousada e eu acho que o importante é que está se investindo na qualidade devida dos presos mas principalmente uma coisa que me marcou na sua fala é na educação que essas pessoas sejam ressocializadas retomadas ou retomadas a sociedade através da educação que é um dos caminhos educação básica é isso que tem que se preocupar as pessoas se preocupam todos os pais querem que vá para a universidade que tenha certificado que tenha diploma não dá para nada sim não é diplomando as pessoas botando pessoas que tenham não condições na faculdade não é isso você tem que trazer educação básica é ali que está o problema é ali como é que você vai fazer um edifício de cima para baixo não tem como você pode até fazer o primeiro segundo andar não tem condições de seguir mas aí você vende aquilo mas de cima para baixo a preocupação nós temos aqui aula em AD tudo fácil é o que você falou a juventude quer tudo fácil e de imediato e qual o resultado disso é o que a gente está vendo hoje você tem que investir na educação básica realmente dignificar o professor porque o cara trabalha a mulher trabalha ela estuda 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 vai para a sala de aula ela vai lá ganha pouco traz aquela fala dela e os alunos não estão nem dando a mínima para as pessoas estão no celular vendo o que é sábado qual é a balada que tem foi feita uma pesquisa e depois de três meses perguntaram para os alunos como era o nome do professor 63% não sabiam não sabiam isso dói é ruim e não é aquela coisa que o Paulo Freire fala da educação bancária porque nem ele definiu o que é educação bancária mas eu entendo tu não pode fazer uma educação que tu só transporte conhecimento tu tem que dialogar eu vejo muitas propostas e com todo respeito qualquer político proposta de trazer 12, 13 disciplinas numa semana tem nem eu nem tu nem ninguém a gente com 5 disciplinas a gente já não consegue mas eu já estou lá no meu mestrado com 5 já estou é uma loucura como é que tu confundi para uma criança 13 disciplinas tu está jogando conhecimento não é nem conhecimento está jogando situações que elas realmente não vão conseguir concatenar tudo isso mas Lousada então né Zé né agradeceu a de ter vindo participar do nosso espaço hoje de estação 29 né vamos marcar outras vezes né se o senhor se disponibilizar vir aqui contar outras histórias mas hoje o nosso tempo já estourou como se diz né e a gente quer convidar então as pessoas que novamente curta o estação 29 o paralelo 29 e compartilhe né com seus amigos foi além de ter sido um podcast foi uma aula hoje né de direito agradecer então conhecido aí já há bastante tempo jogador futebol amador agora não jogo mais agora sou do espetáculo obrigado então tá certo muito obrigado Lousada até mais o que é isso o que é isso Obrigado.